Então agora eu vou chamar a mesa, que vai compor a primeira mesa, começando pela professora responsável pelo módulo 1, professora doutora Victoria Herrera. A professora Victoria Herrera, ela é aqui integrante do Núcleo de Tecnologias Educacionais, e é doutora também aqui pela UFABC, e ela que sabe tudo sobre o ambiente AVA, e que vai fazer o treinamento com vocês à tarde, ela é responsável pelo módulo 1. Agora eu vou chamar o responsável pelo módulo 5, que é o professor doutor Arthur Zimmermann, da UFABC. O módulo 5 é o módulo sobre violência no campo, e ele vai apresentar melhor para vocês. O professor Arthur Zimmermann é cientista político, e ele faz parte do bacharelado de políticas públicas, junto comigo. Ele também faz parte de uma pós-graduação, estrito-senso aqui da UFABC, que é políticas públicas. Então quem quiser aí um possível orientador, está aí o Arthur. Agora vamos chamar a professora responsável pelo módulo 8, a professora doutora Silmar Leila dos Santos. A professora doutora Silmar Leila dos Santos é doutora em Educação pela PUC de São Paulo. Ela também será a nossa tutora, ela vai ter essa dupla função no curso. Nós temos aí, vamos dizer assim, essa grande alegria de ter uma tutora que é doutora também. E o módulo dela é sobre essa questão mais voltada para a questão da educação mesmo. Educação em Direitos Humanos e Prática Docente, Identidade, Currículo e Inclusão Escolar. Depois ela vai falar melhor para vocês sobre esse módulo. Agora eu vou chamar os outros dois tutores. A professora mestra Cecília Prado. A professora mestra Cecília Prado é mestre em Educação, assim como a Silmar. Ela é inclusive autora de um dos capítulos desse livro que vocês estão recebendo. E ela vai ser a tutora responsável pela turma de Aperfeiçoamento, os alunos novos. Levantem as mãos só para a gente conhecer quem são. Então essa é a tutora de vocês, Cecília Prado. Ela é professora aqui da Rede Municipal da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Ela mora aqui próximo. Então tudo o que vocês precisarem é com a Cecília. E agora vamos chamar o outro tutor, o professor mestre, Silvio Correia. O professor mestre Silvio Correia, ele também é autor de um dos artigos desse livro Direitos Humanos no Chão da Escola. Ele foi nosso tutor na turma de 2014 a 2016. E temos essa felicidade de estar compartilhando aí de novo essa parceria, né Silvio? Bom, né? Então a mesa está composta, está ainda faltando um dos professores que deve estar chegando. E aí a gente chama ele assim que ele chega. Agora, antes de começar, eu vou explicar um pouco para vocês a estrutura do curso, tá? Como ele foi pensado. Porque às vezes surgem muitas dúvidas. Quando a gente lançou as inscrições, eu percebi que vocês ficaram com muitas dúvidas, tal. Como assim uma especialização com 200 horas, enfim. Então assim, a ideia é o seguinte, nós tivemos um recurso muito substancial do MEC ainda na gestão da Dilma Rousseff. Foi um edital que nós ganhamos aqui na UFABC em duas frentes. Uma foi a Educação e Direitos Humanos e a outra foi Gênero e Diversidade na Escola. E nós fomos executando esse recurso até o final, oferecendo três turmas, né? No caso do nosso, da Educação e Direitos Humanos. Só que houve uma sobra de recursos. Então o que a gente fez? Com esse fôlego, nós abrimos essas novas turmas de aperfeiçoamento e especialização. Então assim, como foi sobra de recursos, nós não tínhamos como abrir uma turma inteira de especialização agora. Então por isso que o pessoal de aperfeiçoamento, eles não puderam se inscrever na especialização. Porque o pessoal que está fazendo especialização já fez metade do curso. Eles já fizeram seis módulos de aperfeiçoamento. E nosso projeto pedagógico, ele prevê que a pessoa faça um complemento de módulos, mais o TCC, e aí consiga o certificado de especialização. Então essa é a ideia. Então vocês que são os alunos novos de aperfeiçoamento, a ideia é que no ano que vem ocorra a mesma lógica. Nós possamos abrir, aí depende um pouco da nossa conjuntura política, né? E do nosso, se a gente conseguir verba para isso, mas a gente pretende abrir novamente uma turma de especialização. E o pessoal que já fez o aperfeiçoamento não vai precisar fazer o curso inteiro da especialização. Vai fazer apenas o complemento dos módulos. Então essa é a ideia. Enfim, porque assim, se a gente fosse esperar para ter verba suficiente para abrir uma especialização que dura um ano inteiro, nós não conseguiríamos abrir. Então foi um sub, vamos dizer assim, foi uma manobra, um jogo de cintura que aqui é a coordenação. Aí eu compartilho aqui com a Natália que está do meu lado, que me ajudou muito a pensar nessa solução, a oferecer a especialização para vocês. E aí no caso também, vocês que conseguiram a especialização, nós tivemos 500 formandos de aperfeiçoamento. Então muita gente ficou de fora, né? Nessas chamadas e tudo mais. A ideia é que a gente abra novamente para as pessoas que ficaram de fora também. A gente quer formar todos que fizeram aperfeiçoamento, formar a especialização. Essa é a nossa ideia principal. E aí ainda com relação à estrutura do curso, vocês vão fazer seis módulos. Na verdade são sete, porque o módulo da Victoria Herrera, que é o módulo número um, que aqui é ensino. Se vocês estiverem com o folder, é interessante vocês acompanharem o que eu estou falando. Então esse módulo número um é um módulo de dez horas. Na nossa estruturação, ele está junto com o módulo do Arthur, que é o módulo que está aí como número seis, Educação e Direitos Humanos e a Violência no Campo. Então por isso que o módulo de vocês, que vocês vão abrir, o primeiro módulo que vocês vão começar, que vocês vão começar pelo módulo do doutor Arthur, ele tem 40 horas, ao invés de 30 como os outros. São 10 horas da Victoria Herrera, que é o ensino-aprendizagem do ambiente AVA, e 30 horas do professor Arthur. Então aí, na sequência, o módulo sete, seria Educação e Direitos Humanos e Democracia. Outro módulo de 30 horas, com o professor doutor Ivan Felipe. Então, esses dois módulos, eles estão condensados agora nesse próximo mês. E aí, o encontro presencial, o próximo encontro presencial, que vai ser dia 7 de março, é isso, Natália? 17 de março, ele vai ter as atividades relativas aos dois módulos. Módulo 6 e módulo 7. Vai ter uma web conferência com os dois professores, que vão estar em um dos polos, e vão, enfim, os outros polos vão receber essa web conferência via virtual. E vai ter uma atividade de vivência, porque o nosso curso, como vocês podem ver aí na primeira linha, ele tem 400 horas, que agora vocês estão cursando 30, 200. Sendo que dessas 200 horas, existem horas de vivência. O que são essas horas de vivência? Nós entendemos que, num curso de Educação e Direitos Humanos, não dá apenas para vocês ficarem recebendo conteúdo. Vocês têm que colocar a sua vivência nesse curso também. Ou seja, vocês têm que fazer uma relação dialógica entre o que vocês vivem, dentro do cotidiano de vocês, enquanto educadores, enquanto militantes, enfim, enquanto ativistas, enquanto profissionais da saúde, da educação, do direito, com o conteúdo recebido. Não é um curso somente de transmissão, ou de conteúdo, mas é um curso que busca esse diálogo. E o final, vamos dizer assim, a cereja do bolo do curso, são os projetos de intervenção. Na primeira oferta, nas três primeiras ofertas, todos os cursistas, eles elaboraram esses projetos de intervenção. Foram cerca de 500 projetos. Eles todos estão publicados nesse livro que vocês todos receberam, que é Direitos Humanos no Chão da Escola. Então, vocês podem ter uma ideia do resultado realmente concreto de toda essa experiência. Que não foi apenas um curso em EAD, que você se aprofunda nos seus conhecimentos de educação e direitos humanos. Mas que você transforma a sua realidade como o multiplicador que você é, fazendo um projeto de intervenção. Esse projeto de intervenção que é considerado o módulo, o último módulo, que é o 13, Plano de Ação Educacional e Trabalho de Conclusão de Curso. Que é administrado por mim e pela professora doutora Silmar Leila dos Santos, que está aqui comigo. Enfim, só que dessa vez aí tem algo que eu gostaria de explicar também. O pessoal do aperfeiçoamento não vai ser, vamos dizer assim, obrigado a fazer esse projeto de intervenção. Vocês vão fazer apenas as atividades de vivência. São essas atividades que vão acontecer nos momentos presenciais. Ou seja, vocês vão fazer o diálogo entre o que vocês estão vivendo em sala de aula, ou onde vocês trabalham, enfim, no seu ambiente social, com o conteúdo do curso. E vocês vão discutir isso nos momentos presenciais, em rodas de conversa, etc. E essa é a atividade, vamos dizer assim, do pessoal do aperfeiçoamento. Não há uma necessidade de um projeto de intervenção. Agora, e o pessoal da especialização? Como é que fica? O pessoal da especialização já fez. Eu entendo que vocês já fizeram. Não só já fizeram esse TCC, como ele foi publicado, ele foi premiado, não só aqui pelas instâncias da UFABC, que houve o prêmio de educação e direitos humanos com umas 50 indicações dos melhores projetos, mas também fora. A gente teve umas quatro premiações fora pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo. Então, assim, não há por que vocês fazerem de novo. Só que, como vocês estão na especialização, é obrigatório a apresentação desse TCC. Então, a última aula, a nossa última aula, vai acontecer a apresentação de novo dos projetos de intervenção de vocês. O mesmo projeto. Dessa vez, não em forma de pôster, mas em forma de apresentação e de banca, porque é necessário, é um pré-requisito para vocês conseguirem o certificado de especialização. Então, vocês vão ter bancas e vocês vão reapresentar o resumo expandido de vocês. Aí, vocês vão ter um pouco mais de liberdade para criar slides, para fazer um, enfim, como que chamou? Preze, enfim, para fazer uma apresentação mais interativa. Não só aquele pôster que vocês já apresentaram. Ah, mas dá para modificar? Ah, por exemplo, eu acabei de conversar com o Eduardo lá no fundo. Eduardo, levanta a mão, pessoal, te vê aí. Antônio, Antônio, desculpa. Então, o Antônio, ele fez um projeto maravilhoso de uma semana de direitos humanos, lá em Perus, e chamou muita gente. O Grêmio, o estudante da escola dele, estava participando junto. E ele acabou de me falar que vai ter a segunda edição, ou seja, o projeto continuou. Ele coloca isso na apresentação dele? Sim, se tiver novos resultados, se vocês quiserem, vamos dizer, atualizar esse projeto, obviamente que será muito bem-vindo. E aí, para a gente é ótimo, quer dizer, que não foi algo pontual que aconteceu naquele momento, mas que houve uma continuidade, isso é muito positivo. Então, assim, agora nas aulas presenciais, então só para recuperar, qual vai ser a atividade? Vocês vão ter uma web conferência aqui, dos professores, como primeira atividade. Segunda atividade é uma roda de conversa. Então, vocês têm lá a atividade de vivência, vocês vão observar quais são os critérios dessas atividades de vivência. E aí, vocês vão fazer essa roda de conversa. Qual que é o final? Fazer novamente um relatório? Não. Vocês vão gravar um áudio, com cinco minutos, as conclusões principais da roda de conversa de vocês. E vão postar no Tidia. Esse é o momento que vocês não precisam escrever, ou fazer textos, tal. Porque o nosso curso, ele está bastante carregado de leituras, de videoaulas, de tudo isso. Então, esse momento presencial é mais um momento de interação, né? E, enfim, de ter esse contato coletivo e ter um resultado coletivo a partir da vivência de vocês. Essa é a ideia. Bom, por último, o que eu queria falar é o seguinte. O curso, ele não está muito light. Ou seja, ele é um curso pós-graduação, aperfeiçoamento e especialização. Ou seja, necessário realmente uma dedicação, gente. Só para você ter uma ideia, aqui tem o outro curso de direitos humanos, né? Que é presencial. As pessoas têm que vir aqui presencialmente duas vezes por semana, ficar duas horas e meia aqui dentro assistindo aula, fora as atividades de leitura, etc. Então, assim, esses professores, eles não foram muito bonzinhos com vocês, não. Eles colocaram bastante leitura, bastante atividade, né? Bastante videoaula, né? Os dois aí. Eles não foram muito bonzinhos. Então, é necessário realmente uma dedicação. Tá bom? Ainda com relação à presença. Vocês têm cinco encontros presenciais. Isso. Então, vocês podem faltar em apenas um deles. Ah, não pode vir, tal. A justificativa que nós aceitamos é trabalho. Daí tem que colocar no próprio TDI essa justificativa. Tá? E saúde. E aí, por exemplo, se tiver uma falta muito considerável de 20 ou mais pessoas, nós consideramos fazer uma aula substitutiva a essa aula presencial também. Nos polos, não. Mas a aula inaugural e a aula final, nós consideramos essa possibilidade. Tá bom? Por último, eu queria agradecer algumas autoridades aqui presentes. Estou vendo a Cristina Miucchi aqui, que é professora agora da Metodista, professora doutora da Metodista e foi nossa tutora também. E se vocês observarem aí na capa do livro que vocês receberam, Direitos Humanos no Chão da Escola, é organizadora junto a mim. A Irene Franciscato, também doutora em Educação e também foi nossa tutora e é também uma das autoras desse livro Direitos Humanos no Chão da Escola, que acredito que seria a vamos dizer uma lição de casa para vocês, dar uma lida em todos esses artigos, nesses projetos, nesse livro que vocês receberam. Professora doutoranda Simone Pedersen, levanta a mão aí pessoal de ver. Simone. A Simone, ela é, enfim, doutoranda em literatura, ela coordena junto comigo o projeto Batuclagem de Contação de Histórias de Direitos Humanos para Crianças, já há oito anos, por tempo, e, enfim, muito bem-vinda aqui como nossa colaboradora, ela sempre está atuando nos encontros presenciais, o último que ela atuou foi num sarau, que houve uma atividade de sarau e ela coordenou isso no Polo São Rafael. Rafael, Rafael, agradeço a presença e Natália, a Natália está por aí? A outra Natália, não, acho que ela deu uma saidinha. Então é isso, por enquanto, agora eu vou passar a palavra para os professores se apresentarem, falar um pouquinho do seu currículo e falar do seu módulo. Ok? Olá, bom dia pessoal, eu sou a Victoria Herrera, eu sou boliviana, estou morando aqui no Brasil há aproximadamente uns oito anos, que vim fazer um mestrado e doutorado na UFAVC, na área da energia. Desde 2010 eu trabalho com educação à distância, eu trabalho em cursos de diversas áreas e é justamente por causa disso que eu estou contribuindo aqui no curso de Direitos Humanos com o módulo do TIDIA. À tarde eu vou, é o módulo chamado Ensino e Aprendizagem do Ambiente Virtual. A tarde eu vou comentar com vocês melhor o que é, como que funciona o TIDIA para os que não conhecem e para o pessoal da especialização, eu quero comentar que o TIDIA, ele teve uma atualização, então ele mudou visualmente, no entanto as ferramentas que vocês conhecem, que vocês já trabalharam, a sua emissão de atividades, etc, são as mesmas. Então, bom, eu fiz parte da supervisão da tutoria na anterior versão do curso, então vários de vocês que já estão fazendo especialização agora já me conhecem e eu só desejar para vocês um bom curso, muito foco, muito esforço nos estúdios e espero que no final do curso esteja toda essa turma grande de hoje. Agora eu vou passar a palavra para o professor responsável pelo primeiro módulo, né, que é o professor doutor Arthur Simerman e o módulo é Educação e Direitos Humanos e a Violência Nucam. Bom dia a todos vocês. Para mim é uma honra estar aqui, fazendo parte dessa mesa e desse curso de pós-graduação, vendo em pleno sábado pela manhã esse auditório repleto da Universidade Federal do ABC, que é uma universidade nova, né, e só tem alguns anos de existência, mas que aproveita o seu espaço, inclusive de fim de semana para promover informação, conhecimentos e realizar cursos com todo mundo, com a comunidade e eu acho que vocês, principalmente, que são professores aqui do Estado de São Paulo, formam os nossos futuros cidadãos. Isso é extremamente importante e aí vem o curso que a professora Ana e o professor Ivan estão levando sobre Educação e Direitos Humanos e, novamente, eu me sinto muito grato e honrado de participar desse projeto. Um pouco sobre o meu histórico em relação a essa formação. Eu, desde a graduação, eu sou formato de Ciência Política e Relações Internacionais, passei pelo mestrado com a formação em Administração Pública e Políticas Públicas e o doutorado em Ciência Política, né. E, a partir do doutorado, eu comecei a pesquisar violência no campo, principalmente, antes eu estudava tipos de violência e, a partir do doutorado, comecei a pesquisar violência no campo, porque é um tipo de violência, aqui no Brasil, pelo menos, a gente não fala tanto, porque a ênfase aqui é a violência urbana, que realmente é algo que supera todas as, enfim, os pesadelos que a gente possa ter, né, mais de 60 mil mortes violentas no país, que é muito mais do que países que estão em guerra civil, né, então a nossa situação é muito crítica, mas, por conta disso e de outras questões, deixa-se outro tipo de violência em relação à pesquisa também de lado, uma delas é a violência no campo, né, que tem a ver também com meios de subsistência, onde três quartos dos pobres no mundo vivem no campo, né. Então, é... Esse pessoal necessita de um pequeno ou médio espaço para poder realizar sua produtividade e sobrevivência de quem mora no campo. E eu pretendo com vocês tratar dessas questões e outras mais. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Agradeço, professor Arthur, aí pelas suas palavras e agradeço também a parceria aqui dentro da UFABC de todos esses anos. É muito bom contar com você e com todo esse seu gabarito, enfim, toda essa sua formação que você colocou à disposição no curso. Nós vamos ter também outro momento de contato com o professor, que vai ser o bate-papo. Então, à medida que vocês forem efetuando as leituras, vai ter um momento no módulo que o professor Arthur vai estar disponível para vocês conversarem com ele nessa ferramenta que chama bate-papo. Bom, acabamos de receber aqui os nossos dois convidados, o Frei David Santos, Maria Nazaré Cupertino, que são os convidados da Mesa 3. Fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos, viu? Uma coisa que eu tinha esquecido de falar rapidamente é que vocês também receberam o livro Memória dos Paladares. Esse livro, ele é resultado de um outro projeto que eu também desenvolvo aqui na Universidade Federal do ABC e que temos um laboratório aqui em cima que chama Laboratório Memória dos Paladares, no sétimo andar. É também um projeto voltado para a questão dos direitos humanos, voltado para a população idosa, no sentido da valorização dessa população por meio das suas memórias. Então a gente trabalha a questão das memórias, estimuladas pelos paladares, né? E com vistas que as pessoas ao contar as suas histórias, elas tenham, vamos dizer assim, uma valorização, enfim, um empoderamento maior. E nós percorremos as ilus das regiões para fazer esse tipo de trabalho, né? E aí, aí está alguns resultados referentes a esse projeto e que a gente deu com muito carinho para vocês, tá? Agora chegou o professor, doutor Ivan Felipe de Almeida Lopes Fernandes, que é professor aqui da UFABC também, tá? Ele é responsável pelo módulo Educação em Direitos Humanos e Democracia, que é a especialidade dele. Ele tem um livro recém-publicado sobre democracia e desigualdades e é o vice-coordenador do curso. Então, vocês também têm esse outro canal aqui para conversar, tirar dúvidas, enfim, trocar ideias. Ele é cientista político, fez relações internacionais também. E também orienta no mestrado de Políticas Públicas aqui da Universidade Federal da UBC. Quem tiver interesse em fazer o mestrado acadêmico, pode procurá-lo. Tá? E agora eu vou passar a palavra para ele, para dar uma, fazer uma saudação para vocês. E também apresentar o módulo dele rapidamente. Bem, pessoal. Primeiro, bom dia. Agradeço a todos pela presença. Em segundo lugar, peço desculpas pela atrasa, né? Hoje foi meio caótico essa manhã, mas eu não tenho muitas desculpas, porque normalmente eu sou uma pessoa bem atrasada, né? Se você é daquelas pessoas que chega atrasada em todos os compromissos, aqui nessa mesa tem um parceiro, né? Mas peço desculpas, ainda bem que deu tempo de participar aqui da mesa. Como a Ana já adiantou um pouco, eu tenho a formação em Relações Internacionais e depois o mestrado e doutorado em Ciências Políticas, onde eu encontrei o Arthur, né? O Arthur nós nos encontramos em dois momentos da nossa vida, né? O primeiro momento, quando eu acho que o Arthur terminava o pós-doutorado e eu entrava no mestrado. E agora, quando nós nos encontramos aqui na UFABC, provavelmente por muito tempo agora, o Arthur terá que me aturar aqui na UFABC. Eu acho que esse evento aqui, apesar de ser o vice-coordenador, todos os méritos são da professora Ana Getrich, que vem tocando esse projeto há alguns anos, esse e outros projetos, que mostram uma capacidade de interlocução com a sociedade civil, com grupos importantes da sociedade, como vocês, professores, que vão formar, como o Arthur colocou, os cidadãos do futuro, né? Então, eu parabenizo muito a Ana por mais um dos grandes eventos que ela organiza aqui na UFABC, né? E todos os eventos que têm à mão da professora, acabam sempre tendo plateias bastante lotadas, pessoas bastante motivadas para participar. E vale muito a pena observar os passos que a Ana estava dando aqui dentro da UFABC. E também quero agradecer vocês estarem aqui, no sábado de manhã, estarem interessados no curso, que eu acho que é um importante canal de ensino-aprendizagem de vocês e para nós aqui da UFABC. A universidade tem que estar em constante contato com a sociedade, e isso faz parte da nossa missão institucional, da nossa missão como organização pública para incentivar ensino, pesquisa e extensão. O meu módulo, ele, como a professora adiantou, ele é sobre direitos humanos e democracia, né? A gente, obviamente, a literatura sobre democracia é uma literatura bastante vasta, com vários modelos, várias formas de abordar o que é o fenômeno democrático. E aqui a gente vai propor uma visão da democracia como um direito humano. Então, como a evolução ao longo da história, pelo menos na história inglesa, da construção de direitos civis, seguidos de direitos políticos e de direitos sociais para a consolidação de um estado de bem-estar social democrático, e como esse fenômeno, ele acontece em outros países, sobretudo no Brasil, no qual há alguma espécie de inversão da criação desses direitos. Na década de 30, há uma agenda, ainda que de privilégios, de criação de direitos sociais, deixando boa parte da população de fora. Isso gera consequências para a construção e para a qualidade da democracia brasileira, e não só no Brasil, como na América Latina, que tem um percurso histórico bastante semelhante quanto o nosso. Não vou adiantar muito as conclusões do módulo, mas essa é a ideia geral. A gente analisar a democracia como um direito humano, e como a evolução dos direitos impactam a qualidade da democracia. E aí, para os que ficaram curiosos, a gente deixa para o momento do módulo, para vocês satisfazerem essas curiosidades. E muito obrigado pela presença de vocês aqui, muito obrigado por estar partilhando a mesa com todos os professores. Bom, agradeço, professor Ivan, também, por ter entrado aí nesse barco, nessa batalha que são esses cursos de pós-graduação em educação e direitos humanos. E, enfim, agradeço bastante, espero que essa parceria aí dure anos, e que a gente consiga consolidar de fato, e não ficar dependendo a maré dos editais, para que esse curso aconteça. Enfim, e agora, vamos passar a palavra, então, para a professora doutora Silmar Leila dos Santos, que fará o módulo Educação e Direitos Humanos e Prática Docente, Identidade, Currículo e Inclusão. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite da professora doutora Ana, parabenizar pelo evento. Bom, eu acho que eu sou uma carinha conhecida de alguns de vocês, eu já estou aqui desde o processo de aperfeiçoamento, fui doutora presencial, trabalhei online, fiz parte do grupo também nos encontros presenciais. E o que acho que é mais interessante é que eu sou professora da rede, tá? Não sei se todo mundo se lembra disso, ou quem está me conhecendo agora, eu também sou professora da rede municipal de São Paulo, sou professora de história, há 18 anos na rede. Ou seja, esse chão da escola que a gente tem aí na capa do livro, é isso mesmo. Então, esse curso, ele tem muito esse olhar para o que está acontecendo, e aqui a minha pequena contribuição é nesse sentido. A gente tenta sempre pensar o que é possível e o que não é. E uma coisa que me deixa feliz, e aí eu tenho colegas aqui que não me deixam mentir sozinha, é que como isso, esse curso tem multiplicado ações dentro das escolas. Lá na escola em que eu estou, a MF Raul Pompeia, talvez alguns de vocês conheçam, fica na região de Taipas, tenho colega aqui de escola, inclusive, já faz parte do PPP, já está num processo já de debate mais amplo. Então, eu acho que é isso que é o válido. Infelizmente, a gente não pode abarcar toda a rede ainda, espero que um dia possamos, mas vocês estão sendo multiplicadores, e quem está começando hoje, pense nisso, porque você vai acabar fazendo isso, de uma maneira ou de outra, no momento de PEA, no momento de GEIF, no momento de bate-papo, você vai acabar trazendo essas contribuições. Eu acho que é isso que é muito válido, como é que isso chega realmente aos alunos e alunas. Lógico que aqui eu tenho um público que não é só professor, e mesmo os outros, com o meu módulo, a ideia de identidade docente, é pensar na questão do profissionalismo, que muitas vezes a gente é questionado, da vocação, eu não partilho da ideia de vocação, eu sou uma profissional, e estamos aqui nos formando para que esse profissionalismo seja cada vez mais aperfeiçoado. Então, acho que a ideia é essa. E aí, automaticamente, abrange toda a sociedade. Então, como foi dito no início, eu sou formada em História, tenho mestrado e doutorado em Educação pela PUC, e atualmente estou aqui com o grupo, como colaboradora, Direitos Humanos, estou na rede municipal também, trabalho com pesquisa, trabalho com pesquisa em outras áreas também, de currículo, e com formação docente. Então, estou à disposição. Ah, sim, dos trabalhos que vocês estão, que podem acompanhar aí de forma resumida, mas com bastante qualidade também, no livro Direitos Humanos no Chão da Escola, tem muitos trabalhos que a gente acompanhou de perto, fomos orientadores aí, eu, Cecília, Silvio também, mas quem tiver dúvidas em relação ao trabalho, em algum momento, pode contar com a gente, mesmo que eu não seja a tutora diretamente, a gente está à disposição de vocês. É bem mais tranquilo do que inicialmente possa imaginar. O pessoal, principalmente, que está começando, não terá a obrigatoriedade de entregar, mas no futuro, na complementação, e vocês vão começar a fazer os trabalhos a partir de agora. É inevitável. Com certeza. Muito obrigada. Agradeço, Silmar. A Silmar vai ficar responsável pelos polos Norte, Oeste e Sul, e o Silvio pelo Leste. Quem que aqui é do Norte, Oeste e Sul? Levanta a mão. Silmar, seus alunos. E o Polo Leste, são o doutor Silvio, que agora vai se apresentar. Bom dia a todos. Meu nome é Silvio. Originalmente, minha graduação lá, nos idos de 83, foi engenharia, logo depois eu fiz, após, em análise de sistemas. Depois eu passei para recursos humanos, gestão de pessoas, e forçosamente, eu vim para direitos humanos. Então, eu fui doutor da primeira parte do curso, foi um prazer enorme trabalhar com vocês, foi muito satisfatório, e agora eu tenho o prazer de continuar com esse trabalho junto a vocês, e com esse pessoal que já se apresentou aqui, da Zona Leste. Muito obrigado a vocês, sejam muito bem-vindos, e que a gente faça um excelente trabalho. Muito obrigada, Silvio. Seja bem-vindo mais uma vez. E agora, passo a palavra para a Cecília de Oliveira Prado, que vai falar um pouco a respeito do curso, e dar bem-vindas aí aos novos alunos do aperfeiçoamento, que ela vai ser a tutora dos novos alunos. Bom dia, né? Com imensa alegria que a gente retorna aqui, que iríamos dar um bom retorno aos que retornam, que já fizeram o aperfeiçoamento e retornam para especialização, e especialmente as boas-vindas a quem está vindo, iniciando agora esse processo de estudos aqui conosco, da questão do aperfeiçoamento. Eles pediram que a gente contasse um pouquinho da nossa trajetória, vou ser assim, muito breve, dizer assim, eu tenho duas especializações, uma de tecnologia interativa pela PUC, e uma em gestão educacional pela Universidade de São Paulo, e sou mestre em História e Filosofia de Educação pela Pontifícia Universidade Católica também de São Paulo. Mas, ainda que os cursos sejam de extrema importância, meu maior aprendizado se dá nas redes públicas. Eu atuo há mais de 30 anos em rede pública, em diferentes funções, professor, coordenador, diretor, gestor municipal, especialmente nas prefeituras, há mais tempo de São Bernardo, também na de Diadema e na rede estadual de São Paulo. É lá que a gente se formou muito do que a gente vai estar vindo a discutir, da questão da educação em direitos humanos. A gente vai ter muita oportunidade de conversar durante o curso, então eu vou parar por aqui, porque a gente tem bastante programação ainda, não é, professor? Agradeço, Cecília. E agora eu vou só falar um pouquinho a respeito do projeto pedagógico, para vocês entenderem como que foi montado esse projeto. Então, como vocês viram, tem uma temática principal, mas se vocês forem visitar o conteúdo, pelos roteiros dos módulos, eles passam por três questões. Então, uma temática principal, que é geralmente a especialidade do professor responsável, no caso, por exemplo, do Arthur e a violência no campo, que ele tem publicações sobre isso, fez o doutorado, o pós-doutorado. E aí, a segunda parte do módulo seria uma pauta setorial relacionada a direitos humanos. Então, a gente vai passar por LGBT, vai passar pela questão da população idosa, a discussão da criança adolescente, enfim, no caso, ainda do módulo do Arthur, essa pauta que vai ser discutida é a questão da diversidade religiosa. E, por último, o último segmento de cada módulo são diretrizes que foram colocadas pelo próprio MEC a respeito de projetos, de cursos de especialização em educação e direitos humanos. Então, ele colocou uma série de... O MEC fez essas diretrizes colocando uma série de temas que são caros a essa temática. Então, no caso aqui do módulo do Arthur, educação e direitos humanos no campo, que é o módulo 6, a temática é ética. Ética e escola. Aí, o módulo do professor Ivan, que já apresentou Educação e Direitos Humanos e Democracia, ele tem como temática principal, que é a especialidade do professor, cidadania e democracia. Como pauta setorial dentro de direitos humanos, ele vai trabalhar com a questão da pessoa idosa, como agente ativo de direitos. e dentro das diretrizes do MEC, dessa discussão mais relacionada à questão da educação, ele vai trabalhar com o ensino não formal e educação em direitos humanos. Aí, o módulo da CILMAR, que é o módulo 8, Educação e Direitos Humanos e Prática Docente, Identidade Currículo e Inclusão Escolar. A temática que a CILMAR trabalha é currículo, então vai fazer uma reflexão em torno da relação do currículo com os direitos humanos, questão das propostas curriculares, livros didáticos, saberes docentes. Dentro das temáticas relacionadas às pautas setoriais de direitos humanos, ela vai trabalhar com educação inclusiva. e, por último, pelas diretrizes do projeto do MEC, ela vai trabalhar com identidade docente, pensando um pouco, fazendo reflexões sobre a formação e a prática docente, no ambiente escolar, etc. Agora eu vou apresentar só rapidamente os três módulos das pessoas que não estão aqui. Então, o próximo módulo, terminando o módulo da CILMAR, vai ser o módulo que está aí para vocês acompanharem, o módulo nono, Educação e Direitos Humanos e História Pública. E quem vai ministrar? O professor doutor Ricardo Santiago, que ele é professor da Unicamp, é um professor convidado aqui por nós. E a especialidade dele é realmente essa questão de pensar a história pública como construção colaborativa, etc. Dentro das pautas de direitos humanos, dessas pautas setoriais, ele vai trabalhar a questão do movimento negro e indígena. Ele tem um livro publicado sobre cantoras negras não sambistas, então ele já trabalha há algum tempo com isso também. E, dentro das propostas elencadas pelo MEC, ele vai falar da questão da formação dos professores, é formação inicial e continuada. Bom, o próximo módulo seria o módulo do professor Wilson, professor aqui da casa também, professor doutor Wilson Mesquita de Almeida, que vai falar da educação em direitos humanos e desigualdade social, que é um tema também que é, enfim, trabalhado por ele. Ele trabalha com as pautas dentro dos direitos humanos que ele trabalha, a questão da criança e do adolescente e da juventude. Então, ele vai trabalhar as questões relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Juventude. E, por último, o professor doutor Salomão Barro Ximenez, que é professor da casa aqui também, ele vai trabalhar com a questão da educação como direito humano. O professor Salomão Ximenez, ele elaborou todo o conteúdo desse módulo, mas ele não vai ser o responsável por ministrar esse módulo. Quem vai assumir é o professor Dimitri Salles, que é um professor que atua bastante na questão das pautas LGBTs. Ele tem doutorado sobre isso e tudo mais. E ele também é advogado, então eles transitam muito na mesma discussão dessa questão do direito e tal. Então, as discussões levantadas nesse módulo é a educação como direito fundamental, a questão do gênero e LGBT, é nesse último módulo, e dentro das pautas elencadas pelo MEC, a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade nos direitos humanos. Então, só para vocês entenderem como foi formulado esse projeto pedagógico. Então, sempre nos módulos vão ter três temas. Então, um, a especialidade do professor, o segundo, uma pauta relacionada às questões setoriais dentro dos direitos humanos, e o terceiro, as diretrizes do MEC, mais voltadas para as discussões relacionadas à educação, ensino, currículo, projeto pedagógico, etc. Tá bom? Então, eu agradeço aqui toda a mesa presente. A gente está com um time muito bom aqui, fora os três professores que não estão aqui presentes. Agradeço a todo esse time, também a equipe que está trabalhando na organização aí conosco. Acabou de chegar também a Patrícia Guilhermite, que foi uma grande parceira aqui desse projeto, no sentido de viabilizar o projeto de educação e direitos humanos. E ela trabalha na assessoria de cooperações institucionais da Universidade Federal do ABC. Agradeço muitíssimo a presença e tudo o que você fez para concretizar esse projeto. Agradeço a mesa. Agradeço a mesa.